Várias cidades do estado de São Paulo experimentaram a chuva forte do verão logo nesse comecinho do ano de 2023. Na cidade de Socorro, na segunda-feira, no dia 2 de janeiro, nós tivemos um verdadeiro dilúvio. O Semadem registrou 116 milímetros de chuva em apenas três horas. E o resultado foi que ruas viraram rios. A cidade ficou com várias áreas completamente alagadas. É o que nós estamos vendo aí nessas imagens. Mas a chuva dessa semana é uma chuva preocupante para o estado de São Paulo. Nós vamos ter a passagem de uma frente fria pelo litoral paulista nesta próxima quarta-feira. Essa frente fria passa em alto mar. Mas o que está chamando a atenção é que ventos quentes e úmidos vão ganhar força sobre o estado de São Paulo. Então, esse ar mais quente e úmido vai ajudar a formar nuvens mais carregadas sobre São Paulo. E também vamos ter a formação de uma área de baixa pressão atmosférica bastante extensa, que vai influenciar não só o estado de São Paulo, mas também áreas de Minas Gerais, do Paraná, Mato Grosso do Sul, mesmo do Rio de Janeiro. Então, há uma grande preocupação com essa baixa pressão, porque ela vai alimentar e vai facilitar a formação de áreas de instabilidade em cima de São Paulo. Então, até o final desta semana, há uma preocupação com grandes volumes de chuva no estado, mas especialmente na área de divisa entre São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Isso inclui, por exemplo, toda a região da Serra da Mantiqueira, o Vale do Paraíba, a região de Campinas, de São Carlos, a região de Bauru, de Franca, de Ribeirão Preto. Essas áreas podem acumular aí de 100 até cerca de 150 milímetros de chuva apenas esta semana. Então, vamos ficar atentos aí, porque tem muita água para cair ao longo desta semana. Preste atenção na previsão e nas orientações da defesa civil da sua região. Então, vamos lá.